Muitos grãos de trigo usando quatro acordes sem pestana e a batida valsa. E é a música número 24 do nosso e-book, as mais belas músicas católicas cifradas para violão volume 1, que você pode adquirir através do link que está abaixo deste vídeo. Se você deseja também aprender a tocar violão, tocar suas primeiras músicas, ou então desenvolver as habilidades de troca de acordes, ou então se você precisa desenvolver mais batidas, eu tenho mini treinamentos que podem te ajudar. Então, no link abaixo deste vídeo também você encontra meus treinamentos aí, um a um, para que você possa desenvolver no violão e tocar canções que você gosta. Porque tem uma metodologia que você pode aplicar em qualquer canção que você deseje tocar. Vamos aos acordes. Lá maior. Dedo dois, corda quatro, casa dois. Dedo três, corda três, casa dois. Dedo quatro, corda dois, casa dois. A batida vai começar na quinta corda. Mi maior. Dedo um, corda três, casa um. Dedo dois, corda cinco, casa dois. Dedo três, corda quatro, casa dois. E a batida vai começar na corda seis. Lá com sétima. Dedo dois, corda quatro, casa dois. E dedo três, corda dois, na casa dois. E a batida vai começar na corda cinco. Ré maior. Dedo um, corda três, casa dois. Dedo dois, corda um, casa dois. Dedo três, corda dois, casa três. A batida vai começar na corda quatro. A batida valsa. Você desce uma vez com seu polegar e dá duas jogadinhas com os outros dedos para baixo. Se você está gostando dessa aula, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho para receber notificações dessa série. Muitos grãos de trigo se tornaram pão Hoje são teu corpo, ceia e comunhão Muitos grãos de trigo se tornaram pão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruta e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Muitos cachos de uva Se tornaram vinho Hoje são teu sangue Força no caminho Muitos cachos de uva Muitos cachos de uva Muitos cachos de uva Se tornaram vinho Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruta e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Para mudá-la em missão Muitas são as vidas Feitas vocação Hoje oferecidas em consagração Muitas são as vidas Muitas são as vidas Vidas vocação Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruta e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Para mudá-la em missão Coração Ele sonora Guarante Amém Luz Amém